Oi gente, tudo bem? Mais um super vídeo lá, tá? Hoje o nosso tema é como ele ou ela está em relação a você. Lembrando que é uma tiragem generalizada, por isso é muito importante que você adapte a sua situação. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu, Igor Silva, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Certinho, gente. Sete cartas para cada montinho. E as respostas são dadas via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ou até mesmo ligação de vídeo, tá? Mais detalhes, é só entrar em contato. Bom, e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espiritual, tá bom? Muita gente participando do canal, muita gente gostando e eu tenho total gratidão a vocês, tá? Por estarem aqui sempre. Opção número 1 é o cristal verde. Opção número 2 é o cristal rosa. Para quem já foi casado, está casado ou casada, ou já teve um relacionamento sério com essa pessoa. A opção 3, o cristal amarelo e o cristal vermelho, são para pessoas que estão conhecendo alguém, ou já conhecem, mas nunca tiveram um relacionamento sério. E você quer saber como essa pessoa está hoje em relação a você. Vamos dar início a nossa tiragem do cristal, da cor verde, para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Energia da mesa é da mãe Oxum, tá? Então, coloque o seu nome também na corrente de oração para a mãe Oxum abençoar e trazer os seus propósitos mais rápido possíveis, ok? Cristal verde para você que já teve relacionamento com essa pessoa. Como ele ou ela está com você hoje, em relação a você? Como ele ou ela está? Bom, começamos aqui com o 4 de Copas. O 4 de Copas fala que esse ser humano, no dia de hoje, em relação a você, está com um certo arrependimento por alguma coisa que possa ter feito a você, tá? E essa pessoa hoje, hoje, está vibrando uma vontade de ter uma nova oportunidade com você. Essa pessoa entende, tá? Que não está satisfeita ou satisfeita com o atual momento dele ou dela. E por isso, hoje, tem uma energia de arrependimento muito grande por alguma coisa que possa ter feito a você, ou até mesmo pela separação que vocês tiveram. E para algumas pessoas, pela oportunidade perdida. Essa pessoa queria, queria não, poderia ter uma oportunidade de resolver as coisas, mas no momento que você quis resolver, essa pessoa não quis. E por isso, hoje, se encontra arrependido pela oportunidade que perdeu. Bom, essa pessoa, por mais que, para alguns, alguns de vocês, essa pessoa possa estar no relacionamento, não está no relacionamento aonde ele ou ela está completo. Essa pessoa sente, sim, a sua falta. Sente ainda a sua energia, tá? E esse ser humano ainda vai querer ter uma oportunidade com você, independente da história de vocês e independente do tempo que vocês possam estar separados ou afastados. Três de paus. Três de paus fala que essa pessoa tem o desejo de se comunicar com você para tentar resolver as essas coisas, renovar a energia de vocês. Essa pessoa acredita que está no caminho certo para poder conseguir esse objetivo, que é sentar para ter uma conversa com você. Por quê? Se a pessoa entende que tendo essa conversa vai conseguir resolver a situação de vocês e vê isso como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de resolução dos obstáculos que afastam vocês. Essa pessoa, hoje, hoje, acredita muito que uma conversa poderia resolver a situação de vocês. E o baralho cigano está revelando para você isso hoje, aqui. Quatro de paus. Quatro de paus fala que essa pessoa, hoje, está vibrando em ter uma estabilidade com você. Está vibrando, como eu falei, em ter uma oportunidade com você novamente e acredita que sim, tá? Vai ter momentos felizes entre vocês. Essa pessoa acredita que vai ser bem sucedido ou bem sucedida no propósito, que é ter a sua amizade novamente, porque acredita que é o caminho natural das coisas. Vocês se acertarem, esse ser humano, hoje, acredita bastante nessa energia de acerto entre vocês, tá? É um ser humano que tem muito apego a você, não te esquece de jeito nenhum e hoje, nutrido, hoje, hoje, essa pessoa nutrindo esse sentimento de apego, faz com que essa pessoa queira ter essa estabilidade com você. Essa pessoa acredita que, realmente, você está fazendo muita falta e que, sem você, as coisas realmente desandaram, tá? Essa pessoa, hoje, está vendo tudo diferente. Essa pessoa continua afastada de você, para quem está afastado, logicamente, pela mente. Não é falta de amor, não. Tem gente que está afastada geograficamente, mas essa pessoa não se mantém assim por muito tempo. Essa pessoa tem a pretensão, ainda, de procurar você e vai fazer isso porque acredita que é o melhor momento. E acredita, sim, que vocês, tendo uma conversa, ele ou ela acredita que vai conseguir ter uma reparação dos obstáculos que estão separando vocês aí. Essa pessoa, ainda, vai te mandar algum tipo de notícia, sem pensar, gente. Essa pessoa vai agir movida pelo desejo e vai, sim, te mandar uma mensagem do nada, entendeu? E, com isso, vai criar uma oportunidade. Vai tomar coragem para fazer esse convite para você e vejo que, para a maioria de vocês, não demoram muito. Por quê? Porque essa pessoa vai usar de desculpa algum tipo de argumento, tá? Para poder falar que não está passando uma boa situação, que não está nada bem. Vai falar alguma coisa, vai puxar conversa através de alguns comentários, alguma cobrança de alguma coisa, de alguma forma vai puxar essa conversa, para poder chegar até o ponto que ele ou ela deseja, que é o ponto de conversar com você para tentar te fazer um convite para que vocês possam sair. Para quem está junto com esse ser humano, essa pessoa te ama de verdade, tá? Essa pessoa gosta de você, vai querer renovar as coisas para poder corrigir a situação de vocês, que não passa por um bom momento. Mas, sim, essa pessoa hoje já pensa de uma maneira diferente, peço em corrigir as coisas entre vocês, tá? Eu vejo que essa pessoa vai renovar a relação de vocês, possivelmente vai te convidar para fazer uma viagem, ou vai tentar te convencer de alguma coisa, ou vai comprar alguma coisa para te agradar, alguma coisa essa pessoa vai fazer, para tentar ficar de bem com você, tá? Para quem está junto com o que eu estou vendo, isso vai te trazer uma estabilidade, e essa pessoa vai te ajudar em algum tipo de situação que você quer muito. E vejo essa pessoa fazendo plano para vocês ainda mais fortes. Se a pessoa caiu a ficha do valor que você tem, se a pessoa é muito apegada a você, não te esquece, quando está junto, quando não está junto, mesmo vocês morando junto, estando junto, se a pessoa tem um apego muito forte a você, e vejo que vai tentar conduzir esse momento difícil que vocês possam estar passando aí, de uma forma digna, de uma forma melhor, aonde vai te dar uma determinada razão, e aonde vai surgir um novo panorama para vocês, e vocês vão, sim, se alinhar de uma forma melhor. Aqui eu vejo também que essa pessoa vai te convidar para fazer algo diferente, tá? Essa pessoa vai querer te reconquistar, porque mesmo morando junto com uma pessoa, vocês podem estar abalados de uma forma, que as coisas esfriaram, e aqui está dizendo que as coisas vão esquentar novamente para vocês, e essa pessoa vai te levar cada vez mais a sério. Essa pessoa aqui entende que vocês têm que parar de dar o vidro para terceiras pessoas, para que o relacionamento de vocês não desandem, e aqui fala que vocês são almas afins, e vocês vão, sim, permanecer juntinhos. Eita, mãe, eu chovei revelando tudo aqui hoje, hein? Que energia é essa? Pessoal, do cristal verde, essa foi a tiragem de hoje para você, tá? A nossa tiragem de hoje aí, do nosso tema, como ele ou ela está, hoje é assim que essa pessoa está em relação a você, te desejando, te querendo, realmente sabendo que errou com você. Mas se você achou que não combinou, participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse, que está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo, e temos também a consulta completa, que é um sucesso, né? Literalmente é um sucesso. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Quero mandar um beijo pro pessoal do Paraná, Portugal, pessoal do Brasil em geral, logicamente, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, pessoal de Curitiba, pessoal da Bahia, participa muito o pessoal da Bahia aqui, gente. Mato Grosso, gratidão a todos vocês, coloca pra mim aí o seu estado, o seu país, o seu nome, que eu vou dar um alô pra você amanhã, no vídeo de amanhã. Cristal da Cor Verde, tá? Coloque também o nome das pessoas que você gosta, do seu objetivo, para amanhã o chão trazer pra você. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 2 é o Cristal Roxo, o Cristal Roxo é pra você que já teve um casamento com essa pessoa, mora junto ou já morou, já teve um relacionamento sério, tá? Deixa eu beber meu cafezinho. Vamos ver aqui o que o Baralho Cigano responde pra você. Como ele ou ela está hoje em relação a você. Pra quem está junto, já morou junto, ou ainda está com essa pessoa, está morando com essa pessoa ainda. Então, pessoal, vamos ver o que o Baralho Cigano vai responder pra você. Começamos com 10 de ouros. Vou falar primeiro pra quem está afastado. O 10 de ouros fala de uma estabilidade, uma concretização, tá? Que essa pessoa tem vontade de fazer em relação a você, tá? Aqui, fala que é a chance de vocês terem um novo amor. Essa pessoa aqui, gente, vai querer um compromisso com você, vai querer essa reconciliação ainda. Aí tem gente que fala no comentário, escreve no comentário aí. Ah, mas já tem tanto tempo. Exu, faz uma tiragem com a sua energia. São várias pessoas assistindo, não tem como combinar pra todo mundo, entendeu? Tem gente que não entende isso, é incrível. Mas, pra maioria das pessoas, essa pessoa vai querer essa reconciliação com você, porque vai querer uma estrutura, um relacionamento estruturado, vai querer sim ter essa estabilidade familiar, tá? E aqui fala que essa pessoa vai demonstrar amor por você. 9 de copas. O 9 de copas fala que essa pessoa tem na memória os momentos íntimos que vocês tinham. Isso desperta cada vez mais o desejo dele ou dela em relação a você, porque ele fica lembrando. ninguém tocou essa pessoa como você tocou, entendeu? Nos momentos íntimos. Isso é muito forte, marca bastante essa pessoa, e essa pessoa tem sim esse pensamento forte em relação a você também, esse desejo, além, tá, do amor que essa pessoa ainda te ama pra maioria das energias. 6 de paus. 6 de paus fala que essa pessoa acredita que vai sim conseguir conquistar você novamente. Essa pessoa hoje reconhece, tá, o seu valor e vem notícia favorável. Hoje essa pessoa vai querer retribuir o amor que você sente. E haverá uma movimentação que vai trazer, sim, essa pessoa bem mais próxima de você nos próximos dias, tá? Essa pessoa vai te surpreender positivamente. e aqui é falado também que o triunfo, essa pessoa acredita que vai ter ao seu lado e está no caminho certo pra alcançar você. Essa pessoa entende que você também gosta dele ou dela, apesar de alguma decepção que você possa ter tido com ele ou com ela. Essa pessoa acredita ainda que sabe que errou com você e vai tentar corrigir e sabe que você vai dar o tão sonhado perdão porque essa pessoa tem remorso por alguma coisa que fez com você e sim ou até mesmo por esse rompimento, até mesmo por vocês não estarem juntos, tá? Mas o importante é que essa pessoa já tem isso na cabeça, vai querer se comunicar com você, está tomando essa decisão, tá? Está tomando coragem pra te mandar a mensagem pra poder fazer um convite com você porque essa pessoa já planeja resolver essa situação. Nem essa pessoa aguenta mais esse distanciamento. Dois de ouros. Dois de ouros é uma carta que fala de possibilidade, fala de equilíbrio e de segunda chance. Essa pessoa hoje, hoje, o baralho cigano revela pra você que essa pessoa hoje está querendo uma segunda chance com você. Está mais flexível, flexível, flexível para poder, flexível foi ótimo, gente. Está mais flexível pra poder se reaproximar de você de uma forma aonde vai vir querendo uma amizade, uma amizade colorida, até mesmo um relacionamento pra maioria das energias. Essa pessoa entende que você tem uma importância muito grande na vida dele ou na vida dela e agora vem, tá? Pra quem está, como eu falei, afastado, haverá uma grande virada aí que essa pessoa vai demonstrar sentimentos e vai acabar com a frieza. Pra quem está junto, seu relacionamento, 10 de ouros, vai ter uma concretização familiar. Se você está junto com essa pessoa e quer uma estabilidade familiar, quer uma melhora no relacionamento de vocês, na estrutura de vocês, sim, isso vai ocorrer. Eu vejo aí vocês tendo um momento de mais sabedoria e com isso vocês realizando o desejo de vocês, tá? Aqui fala de um ciclo, um ponto final de um ciclo ruim e agora começa assim, tá? Um ciclo melhor pra vocês. Porque vocês estão com mais sabedorias e sabem mais o que ambos querem. Vêm celebrações, vem momentos aí de mais demonstração de desejo, mais demonstração de amor, aonde as emoções de vocês vão ficar mais afloradas e vejam vocês se valorizando mais. Sergi Paus fala de vitória e de conquista que vocês vão ter aí, notícias favoráveis de amor retribuído também, pra vocês que estão juntinho com essas pessoas. Sua vida vai passar aí por momentos maravilhosos aí nos próximos meses, tá? e fala pra você que vai valer muito a pena. Veja essa pessoa corrigindo algum tipo de desgosto que te deu ou te dar, essa pessoa te ouvindo mais e dando razão a você, tá? Veja essa pessoa com menos conflito com você, essa pessoa reconhecendo o seu valor e equilibrando as coisas para que vocês possam sim melhorar o relacionamento de vocês nos próximos dias. Vem uma grande virada no seu relacionamento aonde as coisas vão entrar mais no eixo, tá? Essa foi a tiragem número dois do Cristal Roxo, sensacional também. Pessoal, deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Quero lembrar vocês pra vocês deixarem o seu nome aqui pra Mãe Oxum, entendeu? Faça os seus pedidos, agradeça a Mãe Oxum pra ela trazer pra você tudo que é seu por direito, tá? Eu tenho certeza que o que você quer você vai conseguir através da poderosa e maravilhosa Mãe Oxum. Cristal Roxo, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é esse que tá na tela do vídeo, resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado. Via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. E temos também a consulta completa, tá? É um sucesso total. E também temos, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Quero mandar o pessoal de Santa Catarina, Florianópolis, Belo Horizonte, Goiás, Goiânia, pessoal de Natal também participando bastante, Paraíba, pessoal do Ceará em peso aqui também. em gratidão a vocês, tá? Pessoal da Suíça, Suécia, Paraguai, muito legal, gente. Sucesso total. Como diz o amigo meu, o Didi explodiu. Ai, ai, vamos lá. Pessoal do número 3, o cristal da cor amarela, o cigano Igor vem fazendo para você essa tiragem maravilhosa, aonde o baralho cigano responde para você do número 3, que nunca teve nada sério com essa pessoa, é alguém que você está conhecendo, é o crush, ou é alguém que você já conhece, mas nunca teve nada sério. Iniciamos com o 9 de Paus. 9 de Paus fala que haverá movimentação nessa situação, tá? A pessoa acredita que você tem sentimentos por ele ou por ela, tá? Então, hoje, essa pessoa está pensando da seguinte forma, hoje essa pessoa acredita nas possibilidades de vocês terem, sim, algum tipo de relacionamento. Essa pessoa hoje está acreditando que está no caminho certo, correto, para superar qualquer obstáculo que possa estar separando vocês ou afastando vocês. Essa pessoa vai resolver alguma questão para poder ter uma oportunidade com você, tá? 8 de Paus. 8 de Paus fala que essa pessoa já tem uma paixão por você, já tem desejos, essa pessoa já está totalmente encantada com você. Essa situação de vocês vai ser resolvida com rapidez, Eu vejo uma movimentação favorável onde essa pessoa vai tentar te seduzir ainda mais para que vocês possam ter algum tipo de relacionamento. Vem aí um convite para vocês saírem, tá? E vem momentos sexuais para algumas pessoas, tem gente que já está até tendo esse momento, mas se você já está tendo, vem mais momentos como esse, mas o importante que não é só sexo, essa pessoa tem sim vontade de te levar a sério também. Mas é claro que para algumas pessoas, essa pessoa tem que resolver alguma situação, tá? Para poder ter você totalmente, na totalidade, tá? E sim, aqui é falado que essa pessoa vai sim fazer isso. 7 de Ouros. 7 de Ouros fala para a gente que essa pessoa às vezes fica pensando assim, em ter um relacionamento com você, fica estudando as coisas. Como seria se eu tivesse um relacionamento com essa pessoa? Então essa pessoa fica pensando nessa situação, tá? Eu vejo que essa pessoa, para quem essa pessoa deu uma afastadinha, essa pessoa vai se reaproximar aí, vocês vão começar a ter bons resultados aí com esse ser humano. As de Ouros que é uma carta maravilhosa, falando de inícios, tá? Falando de uma nova oportunidade que vocês vão ter, aonde os desejos vão ser realizados e vejo aí possível relacionamento sério. É isso que você ouviu, tá? Possível relacionamento sério com essa pessoa que você está gostando, tá? E vejo aí sucesso. É uma carta muito positiva para relacionamento, ainda mais ao lado de 10 de Copas. Que quando fala de amor, 10 de Copas é maravilhoso também, porque é o final feliz do amor. É uma carta de concretização, de felicidade, de amor retribuído, de plenitude, de reencontro. Você e essa pessoa vão ter mais reencontros, vocês vão ter essa amizade que vai sim para algo a mais em pouco tempo. É rápido aqui, tá? 6 de Ouros que é uma carta maravilhosa também, aonde fala que essa pessoa tem muita atração por você, o seu poder de sedução está muito grande, deixa essa pessoa louco ou louca, e vocês têm uma química muito forte. Isso sim faz com que essa pessoa não tire você da mente, tá? Que tiragem gostosa, gostei bastante. O Baralho Cigano revelou para você aqui realmente que essa pessoa que você está conhecendo ou já conhece, está encantado ou encantada com você. E nos próximos dias o desfecho vai ser um desfecho gostosinho. Então deixe nos comentários aí as suas iniciais, iniciais da pessoa, coloque seu pedido para a mãe Oxum, para a mãe Oxum abençoar. A deusa do amor, gente, não dá mole não, aproveita, aproveita que está aí, ó. Bom, participe da promoção das 5 perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo, resposta dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado. Você já curtiu o vídeo? Já compartilhou? Tem muita gente que assiste, só que na hora de compartilhar, na hora de dar o like, a pessoa não faz, não se inscreve. Há um pouco falta de consideração. Bom, eu sou o Cigano Igor, esse é o canal Enigma do Oriente, estamos aí, firme e forte. quero mandar alô para a Bruxa, para a Bruna do Dom Cigano, para a Bruxa, para a Bruxa, para a minha amiga Queiza, eita, Lelê, canal Enigma do Oriente. Opção 4, o Cristal Vermelho, para você que já teve relacionamento sério, não, desculpa, para você que nunca teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? vamos ver como ele ou ela está em relação a você. É alguém que você conhece ou alguém que você estava conhecendo. Oito de espadas, oito de espadas fala que essa pessoa hoje, hoje, está triste, está se sentindo sem saída em alguma situação. Essa pessoa está passando por algum problema, por isso que pode ter se afastado de você, por quê? Está passando por um período onde essa pessoa está passando por um momento onde tem que ter algum tipo de reflexão. Essa pessoa está pensando mais na vida, está pensando no passo que vai dar. Não tem nada a ver com você. Então, esse ser humano hoje está se sentindo abandonado, está se sentindo sozinha ou sozinho, tá? E essa pessoa está bem carente, está se sentindo isolado ou isolado. Mas nos próximos dias eu vejo que as coisas vão melhorar, essa pessoa vai ter mais movimentação. Para muitos de vocês, essa pessoa pode ser casado ou casada ou está terminando o relacionamento, tá? Adapte a sua situação. Essa pessoa sabe que vai ter que fazer uma escolha, por isso se afastou também para algumas pessoas, mas sim vai fazer uma escolha, tá? Essa pessoa vai te procurar, vai falar que passou por algum tipo de problema, algum tipo de situação desagradável, essa pessoa vai desabafar com você e vai te falar também que já planeja fazer alguma coisa. Isso vai te trazer felicidade, por quê? Essa pessoa vai demonstrar uma compreensão maior da situação de vocês e vai sim demonstrar interesse de tomar iniciativa para resolver uma situação e vai comentar também com você que houve algum tipo de fofoca que trouxe prejuízo para ele ou para ela. Mas o mais interessante é que essa pessoa vai querer sim esse relacionamento com você porque essa pessoa já não consegue ficar afastada. Eu vejo aqui vocês tendo um início ou reinício de um relacionamento sabendo que essa pessoa vai iniciar isso através de uma amizade e vai para uma nova etapa. O que acontece aqui? As coisas entre você e essa pessoa vão ser resolvidas devagar mas vai ter uma resolução. Essa pessoa se aproxima querendo essa amizade dessa amizade provavelmente vocês vão ter um relacionamento sério porque sai o Ais e o Dois de Copas as duas melhores cartas do amor. O Dois de Copas fala de uma possível aliança um amor verdadeiro uma amizade que vai sim virar amor. Eu vejo uma relação onde vocês vão ter uma harmonia muito forte e impulso amoroso vai ser muito grande esse impulso amoroso que vai levar vocês a ter esse relacionamento então entenda o lado dessa pessoa essa pessoa que é você se afastou um pouquinho porque tem que saber sim o que vai fazer tem que ter a tranquilidade de tomar a decisão correta para que não tenha prejuízo de uma certa forma essa pessoa não tira você da mente e nos próximos dias você vai ter essa confirmação tá gente então a mãe Oxum está trazendo isso para você a energia da mesa dela então agradeça a mãe Oxum coloque nos comentários suas iniciais bote seu pedido para mãe Oxum com fé não adianta fazer por fazer coloque peça a mãe Oxum para resolver essa situação para você o mais rápido possível e você com certeza vai ter essa vitória porque eu acredito plenamente na mãe Oxum bom participe das nossas promoções faça uma consulta mude a sua vida para que a sua vida possa mudar você tem que dar o primeiro passo tem que saber o que está acontecendo para que você possa buscar resolução dos seus problemas nada cai do céu a não ser chuva então entenda que você tem que dar um passo para que a espiritualidade entre na sua vida independente da sua religião se você é evangélico vá numa igreja depende de você dar o primeiro passo se você é católico vá numa igreja se você é da umbanda do candomblé primeiro passo tem que ser você que tem que dar porque senão a espiritualidade não tem como te ajudar ou se você não quer ir a lugar nenhum vá no local que você se sinta bem converse com a natureza se alinhe a espiritualidade da maneira que você achar mais importante mais faça gratidão 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 que você possa ter na sua vida tudo de bom que é seu por direito gratidão 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 gratidão